Oi gente, devido a correria que foi hoje, na verdade a correria que foi essa semana inteira de aceleração que foi maravilhosa, eu só consegui gravar o depoimento aqui no carro, voltando pra casa porque tá trânsito porque eu não parei um minuto. Gente, aceleração é como se fosse um estágio do curso JAV, jornada da assistência virtual da Anatex. Cara, é fantástico, no início eu tava bem empilhada, bem nervosa, porque eu sabia que a gente ia atender um cliente real uma demanda real, tem que trabalhar em grupo, então trabalhar em grupo já é um desafio. Um grupo então com pessoas que você nunca viu na vida no meu grupo tem gente de Minas, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente do Brasil inteiro então são pessoas desconhecidas de cada canto do país, atendendo uma cliente real ali, que tem uma certa demanda sabe, a nossa cliente tem bastante seguidores, tem quase 12 mil seguidores, ela é da linha Fitness, né, o Instagram de emagrecimento e foi um desafio, assim, espetacular. Eu tô muito feliz, transbordando, porque foi tudo muito, sabe, ocorreu tudo bem foi tudo muito calmo, graças a Deus. A nossa Anja Bárbara foi realmente bárbara na condução da nossa equipe ela deixou a equipe super à vontade, sabe, ela foi muito pontual, assim, nos pitacos que ela dava, sabe, nas dicas que ela dava foi super pontual, então ela dava dica realmente quando ela sentia que a gente tava precisando, né mas não pilhou a gente momento a bom. A Kelly é a nossa líder maravilhosa, soube conduzir, soube distribuir as tarefas e o mais importante, a nossa líder, a Kelly, é muito observadora, então ela pegou rápido, ela teve um feeling, assim, com a competência de cada uma e distribuiu lindamente as tarefas, todo mundo executou com maestria olha o grupo Fittex, que foi o time 10, tá de parabéns, muito orgulhosa de ter feito parte dessa equipe e parabéns à equipe toda, gente. Tô feliz demais, demais com o resultado, com essa experiência da aceleração, assim façam, entram, façam jave, façam de tudo, cumpram os requisitos, montam o Instagram de assistente virtual faz tudo direitinho pra entrar na aceleração e entra sem medo, mergulha de cabeça sem medo de ser feliz porque é muito bom, vale muito a pena. Muito obrigada, Anatex, assim, agradeço ao Universo por ter colocado você na minha frente, assim, né, ter te conhecido, por ter pulado ali, em algum momento da minha vida você pulou na minha frente eu me interessei pelo seu conteúdo e isso a gente agradece aí a Deus, ao Universo, porque tá sendo fantástico que com certeza será um divisor de águas na minha vida. Então, é isso aí, recado dado, felizona aqui. Beijo, gente!